O prato de hoje é um lombo recheado com gumes e enchidos. Acompanha com batata frita e uma saladinha. Acompanhe-nos. Para esta receita vamos precisar, aqui tenho 1 kg de lombo para rechear. Vamos precisar de alho francês, cenoura, cortei assim mais fininha, que vai assar depois. Chariça de vinho, de colorau. Agora vamos aqui abrir o lombo. Fazer assim o corte, a todo o comprimento. Acá tem que sair deste lado. Cortá-los assim. Agora vamos neste lado. Vamos fazer a mesma coisa. Cortá-los assim. Pronto, já está aberto. Agora vamos rechear com o ar francês. Estas folhas mais verdinhas também são muito bonitas depois. Fica muito bonito. Vamos pôr o outro. Vamos pôr aqui cenoura. Vamos pôr aqui chouriça de floral. Chouriça de vinho. Deste lado. Chouriça de coral. E chouriça de vinho. Bem cheio. Assim já cabe mais aqui alguma coisa. Deve que haver aqui um bocadinho de alho francês, aqui deste lado. Depois, conforme nós pôrmos aqui no recheio, é que vai fazer o desenho, que vai fazer o desenho depois de assar e cortar. Deixe-me secar aqui este bocadinho de alho francês, aqui também. Deixe-me secar aqui este bocadinho de alho francês, aqui também. Deixe-me secar aqui. Deixe-me secar aqui. Deixe-me secar aqui. A pimenta. Coloral. Tenho aqui folhinha de louro. Vou pôr aqui uma colherzinha de sal. O sal é sempre a gosto. O sal, a pimenta, é sempre a gosto. É como puderem comer. É mesmo assim. Azeite. Pus aqui umas 4, 5 colheres de azeite. E aqui temos 100 ml de linho. Branco. Vamos colocar assim por cima. Agora vamos aqui. Arrar aqui. Muito bem. Vai a 180 graus para assar. Tem que ficar o tempo que for possível. Depende sempre dos fornos. Que é para assar por dentro. Porque tenho a cenoura ou alho francês. E vai precisar de tempo para assar. Por isso eu digo a 180 graus. Mas depende sempre dos fornos. Pronto. E agora eu vou pôr. Porque isto assim parece que tem pouco molho. Mas depois o lombo vai soltar muita água que tem da própria da carne. Pronto. Vamos pôr assim. Aqui está o nosso lombo recheado. Já está pronto. Esteve 1 hora e 10 minutos a sair. Agora vou cortá-lo. Entretanto eu fritei umas batatas. E coloquei aqui no molho do assado. Porque ficam muito boas. Deixa-me arregar aqui com o molhinho. Depois para apresentar no prato. Vamos lá cortar aqui o nosso roti. Este aperto aqui a primeira fatia. Fica sempre um bocadinho mais torta. Ficou muito bonito. Até o feitiço adentro dos legumes e a chouriça está muito, muito, muito. Está bem no assadinho. Não muito desfeito, mas está. Está muito bom. E agora vamos colocar no nosso prato. E vamos aqui empratar o nosso lombinho. Assim. Cheira muito bem. E as batatinhas. Também sirvo este prato com batata assada. E arroz. Aqui também se pode pôr arroz também. Também fica muito bem. Mas a batata frita também fica muito bem. É uma batata frita diferente. Porque é cortada grosseiramente. Mais grossa. E depois cobre-se com o molhinho do assado. Do lombo. E fica muito, muito bom mesmo. Pronto. Aqui está. Aqui está o nosso lombo recheado. Super. Super.